E a terça-feira amanheceu com o tempo firme, ensolarada, porém ainda com algumas nuvens no céu, né? A temperatura mínima registrada hoje foi de 21 graus e a máxima chega aos 35 graus. Mais quente do que ontem, hein galera? Pois é, ontem nós estávamos na casa dos 30 graus, o máximo 31 e hoje nós já vamos chegar aos 35 graus por volta das 14 horas. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como está o tempo neste exato momento? Olha só essas imagens maravilhosas feitas por um dos nossos repórteres cinematográficos, né? Quem pode acompanhar aí pela nossa live ou até mesmo pela TVCHD, muitas nuvens no céu, tempo firme e ensolarado, né? Mas ainda com essas nuvens aqui. E hoje ainda tem previsão de chuva no período da tarde, viu? Já amanhã, quarta-feira, essa previsão não muda. E Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste têm pancadas de chuvas isoladas. Vamos conferir agora no nosso painel como que fica o tempo para amanhã, quarta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 34. Período da tarde, né? Tem pancada de chuva aqui em Brasilândia também, que tem a mínima de 22 e máxima de 34. Água Clara, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 e máxima de 34. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 33. Inocência, olha só, é a única cidade, né, da região leste que nós sempre falamos aqui, que o sol vai continuar desde o início da manhã até o final da tarde. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Israel Espíndola. Mínima de 22 e máxima de 34.